Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e sejam bem-vindos ao Cabine Literária. Bom, hoje eu vim aqui contar pra vocês uma coisa super legal que eu fiz, que aconteceu comigo nas duas últimas semanas. E eu quero compartilhar, porque foi muito bom e eu gosto de compartilhar as coisas boas. Bom, eu fiz um curso de roteiro de cinema, focado na autoria e na presença feminina dentro do audiovisual. E foi isso que me chamou mais a atenção no curso, mas enfim, eu vou continuar falando sobre isso. Eu fiz esse curso na Bucarest, que é uma escola de cinema e vou falar um pouquinho sobre a escola. A escola tem vários cursos de cinema, né? Óbvio que é uma escola de cinema. E o espaço é super legal, sabe? É tipo uma casinha que tem uma árvore e é super aconchegante, fofinho. E tem tipo estúdio, tem toda a estrutura pra poder estudar cinema, tem um teatro lá dentro, é muito legal. Fica ali perto do metrô Fred Coutinho. Eu conheci a escola através de um amigo e aí quando eu vi o anúncio desse curso eu fiquei super interessada e fui atrás e enfim, fiz o curso. Bom, nós tínhamos dois pontos de partida principais dentro desse curso, que era aprender a escrever um roteiro de um curta, né? Porque foi um curso de duas semanas, dez dias no total, porque não incluiu o final de semana. E então era um roteiro de um curta, né? Dá pra escrever muito, mas a gente tinha que aprender os fundamentos e a estrutura de um roteiro. E construir personagens femininas fortes. O curso não era obrigatoriamente voltado só para mulheres, mas coincidentemente ou não, só tinham meninas, mulheres, enfim, dentro desse curso, né? Como alunas. E a professora, a coordenadora, é uma mulher também. E foi muito legal estudar durante esses dez dias com mulheres incríveis, falando sobre mulheres. Tipo, criando personagens mulheres incríveis e fortes e totalmente bem construídas. Não é aquelas que você acha que reconstruiu. Não, eu tipo, me sentia até um peixinho fora d'água, mas eu vou explicar. Mas enfim, esse era o foco do curso. Mulher falando de mulher, sabe? Tipo, o que a gente vai passar da nossa experiência para as nossas personagens? Porque é muito importante isso. Vocês sabem, a gente tá vivendo um momento que a gente precisa enfatizar a presença feminina em todas as áreas. E o audiovisual tá precisando de mais mulheres, assim. Nome, sabe? Quando a gente pensa em cinema, quando a gente pensa em diretor, em roteirista, a gente pensa sempre em homem. Sei lá, qual que é o seu filme preferido? Eu penso agora, ah, é dor de mão de tesoura. Quem é o diretor? Foi o Tim Burton, um homem. Não que ele tenha fé, que tipo, ah, não é mais pra assistir filme de homem. Não, é porque tem que ter os dois. Em um peso igual, assim. Eu tô meio confusa, mas acho que eu tô querendo passar direitinho. Tô passando direitinho o que eu quero. Bom, no curso a gente aprendeu direitinho tudo que tem que ter no roteiro. Né, como é que a gente vai construir o personagem. É, como que a gente vai construir os diálogos. O que que precisa de espaço. Como que a gente vai estruturar direitinho o roteiro. E isso foi demais. Eu nunca tinha escrito nenhum roteiro. Nunca tinha feito nenhum curso dentro do audiovisual. Então, quando eu entrei naquela sala e vi várias pessoas que já tinham uma certa experiência, eu me senti meio fora dali. Eu falei, meu Deus, eu vou ser a única pessoa aqui que não vai escrever nada direito. Só que não foi assim. A coordenadora muito boa, a Iana Paro, o nome dela, procurem. Ela é uma roteirista. E ela conseguiu orientar todos nós pra que tudo saísse de uma maneira bem bacana. Pra quem já sabia um pouco e pra quem não sabia nada. E eu, no final do curso, eu me senti ali no mesmo nível das pessoas. Tipo, não de experiência profissional, enfim. Mas dentro daquilo ali, com aquela proposta, eu me senti certa. No lugar certo, sabe? E foi muito legal, porque eu tava bem insegura antes. E eu nunca tinha pensado em escrever roteiro, em fazer um curso de roteiro. Eu sempre pensei em escrever um livro, né? Inclusive, é um sonho meu. E eu ainda vou fazer isso. E foi muito legal entrar nessa experiência nova. Pegar tudo que ela tinha pra me dar. E já perceber pra outros caminhos que isso vai me levar. Tanto pra coisas que eu já pensava, por exemplo. Escrever esse roteiro me ajudou muito a pensar no meu livro. No livro que eu quero escrever, entendeu? Então pode ser que isso vire o livro ou não, mas... Me ajudou a escrever melhor. A pensar em espaço, em descrições, de uma maneira mais bacana. Por mais que seja totalmente diferente, né? Em um roteiro a gente não tem tanto detalhe quanto a gente tem na literatura. Mas já ampliou, assim, sabe? Abriu minha mente. Foi muito bom. E quanto à presença feminina, nós estávamos ali lutando pra isso. Pra escrever personagens fortes, enfim. E todas as meninas do curso, todas as alunas, levaram personagens femininas super elaboradas e maravilhosas. E foi muito legal. Sério, gente. Foi muito legal estudar só com as meninas. E aí a gente falou muito disso de, tipo, ah, não é pra excluir. Não é pra falar assim, ah, não quero mais ver filmes de... E é feito por homens. Homens não sabem escrever personagens femininas boas. Não é isso. Eles sabem sim e escrevem. E a gente vê isso o tempo inteiro. Só que a gente precisa das mulheres falando das mulheres. A gente precisa da nossa presença dentro de todas as áreas do mundo. E, nesse caso, focamos no audiovisual. Na literatura, a gente tá vendo muito mais agora, né? Tipo, beleza. Se a gente falar de clássico, pensar em livros muito famosos e atemporais, a gente vai pensar em homens. Só que hoje, nós temos mulheres maravilhosas que estão super famosas no mundo. Tipo, vamos lá, falar do maior ícone da nossa geração e do nosso mundo, que é a J.K. Rowling, que é incrível e sensacional. E eu não sei dizer, tipo, uma pessoa melhor que ela, assim, pra esse gênero e pra geração que ela escreveu. Todo mundo pensa nela e todo mundo fala dela e ela é demais. E nós temos cada vez mais personagens femininas incríveis dentro da literatura também. Bom, eu queria convidar vocês pra conhecer a Bucareste, né? Tem fotinhos minhas lá na página deles do Facebook do curso, né? Eles tiraram fotos de um dia de aula e eu tô lá escrevendo, concentrada, então vocês podem me ver lá. Mas, pra quem se interessa pelo audiovisual, pra quem tem essa vontade de escrever ou de fazer filme de outras coisas, porque a escola traz vários cursos dentro do cinema, procurem. Muito legal, sério, gente, sério. Tem um curso de fotografia lá que eu tava querendo fazer também, vamos ver. Futuramente, talvez eu faça um curso de fotografia lá também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois que eu estiver bem segura e já estiver registrado direitinho, eu posso publicar o roteiro pra vocês verem o que eu escrevi, né? E comentem aqui embaixo se vocês querem ver o meu trabalho. Mas isso vai demorar, gente. Eu preciso ajustar algumas coisas. Eu entreguei o final, tipo, tá tudo beleza, mas eu ainda quero dar uma olhada, ver se eu preciso fazer algum ajuste, ver se eu quero acrescentar alguma coisa e registrar, né? Pra ninguém roubar a minha ideia. E comenta aqui embaixo as suas experiências com o audiovisual. Quem aqui já escreve roteiro, já trabalha com isso, se vocês conhecem a Bucareste. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.